chegamos a outra cachoeira mulungu que linda lembra muito aquela de laos do sudeste do dia a família da zelestrina a família dessa árvore olha que linda ela tem a gente aqui ela tem que ter do outro lado aquela é uma feropa branca eu os mulungus que é plantar no jardim ela não tem essa essa aqui, segundo dia, é a melhor cachoeira pra banho, a mais bonita, vamos ver Música 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 Pessoal, essa árvore aqui, ela chama-se jaracachá. Já ouviram falar? Não. Se faz doce do tronco. Ela é um mamoeiro silvestre da mamãozinha desse tamanho, mas o doce é feito do tronco. Então eles cortam o tronco, tiram a parte branca dela. Você já viram cortar o pé de mamão, o mamoeiro mesmo? Ele não é branquinho dentro? Então aqui ela também se descasca, ele rala o tronco e faz um doce. Que fica muito parecido com o coco. É só você pôr, pra ficar gosto de coco, coloca 30% de coco, ele pega gosto do coco. Não tem gordura e não faz mal pra saúde, é um coco light. Então você não vai cortar uma árvore dessa maneira e fazer um panelinho de doce. O que você faz? Você faz uma janela, tira essa tampa, tira tanto de bagaço que você quiser, coloca a tampa de novo, passa barro, ela regenera. Aí você vai ralar essa parte branca, da outra vez tira do outro lado. Eu vou tirar várias vezes. Então isso é o jaracachá. Eu vou tirar várias vezes. Tira essa parte branca, tira essa parte branca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí